Não sei o que vou falar no guionzinho É o guionzinho de volta de escada Bom, a minha senhora, muito obrigada, agora cala-se, faz favor, bom dia porque temos de fazer aqui esta reunião muito rapidamente porque há aqui um tema muito grave para resolver Aqui a senhora Ana Galvão, do segundo esquerdo, está ofendida porque diz que Nininho, no sétimo direito, a encontrou no elevador e disse, tu estás mais gorda Sr. Nininho, tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Eu tenho, porque hoje estou chateado porque pensas mal de mim, fui mal interpretado Não, não, eu não sou assim Então afinal, Sr. Ana, ele não disse nada Ai, 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 tu não duvides de mim eu vou ficar aqui até ao dia clarear Olha uma coisa, tu és louca da cabeça Queria que fosse sincera Ai, 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 tu não duvides de mim eu só vou descansar quando te pegar E a partir de hoje, já não sou teu amigo pois és má para mim Calma, calma, Sr. Nininho, Sr. Ana, não se enervem É cantar é mais fácil Nininho, eu quero acreditar em si Eu quero mesmo acreditar em si porque o senhor é um vizinho simpático é cordial, sempre foi correto e, meu Deus, esses olhos verdes, Sr. Nininho, do sétimo direito Enfim, mas olha que aqui a vizinha Joana também o acusa de lhe ter dito que ela tirava macacos no nariz e agora está muito perturbada, não é, Sra. Joana? É verdade, eu digo mais é o passo-noites em branco, lembrando os momentos Está a ver? Está a ver? É agora a parte de cantar é mais fácil Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fiz mal a alguém Ai, minha mãe, minha mãe Pronto, está bem, deixa lá a sua mãe Você também já é crescidinho e tem de resolver os seus problemas sozinho, não é? Não vai agora estar aqui a chamar pela mamãe Bom, peça lá desculpa Seguimos em frente, pronto Estou cansada de desculpas Fazem parte do passado e lembro que, ai, passo noites em branco lembrando os momentos Está bem, pronto, já percebemos isso dos momentos Oh, Nininho, peça desculpa agora à senhora e isto acaba de vez Juro se fiz mal a alguém E se se fez mal a alguém, o que é que se diz? O que é que se diz? Mãos para cima Estou a gostar muito, muito giro Agora, já está a desconversar Caramba, estes músicos são todos iguais Realmente já a minha prima Soraya mora no barro da Ana Moura e do má fama e sempre que os acusam de alguma coisa a Ana Moura começa logo assim Ai, 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 ai E o má fama E não chegamos ao lado nenhum E esta reunião acabou Bravo! Obrigada, Nininho Vaz Maia Com concertos, passo pelas redes dele E toda a gente gostava de ter um vizinho destes Então não Que não há as reuniões mais interessantes Claro, claro Um abraço para cima 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 Um abraço para cima